E aí, galerinha, estamos aí pra mais um vídeo, né? Aí, ó, bem mais limpo, né, Lucas? Você é um Lucas caçapa? Bem mais limpo, cara. Tá um espelho, pessoal, tá um espelho. Minha prima veio aí dar uma organizadazinha na casa, ajudou bastante, né? Já vamos começar a semana já com mais tranquilidade e emoção, né? Estamos aí pra fazer algumas finalizações. As mais tarde é que nós começamos a fazer a brincadeira dela ontem. Vamos já mostrar ela direitinho. Essa semana vamos ter de concluir. Semana que vem, né? Vamos ter de concluir alguns trabalhos já que já tá no rumo. Tem outros, né? Já tem que puxar engajamento total, que é o que tá complicado. Um deles vamos ter de finalizar. Presilhazinha do nosso amigo Elton, lá de Nova Cruz e Rio Grande do Norte. Já tá aqui, são as de super luxo. As comuns, já deixei separado pra não misturar, né? Depois nós misturamos tudo uma vez só, porque eles que se viram lá pra catar. Bagaceriazinha que sobrou das grandes, das coisas de trinca, de campina. Eu não joguei no lixo, porque aqui eu vou pegar e botar uma parte branca, emendo outra. Uma parte branca, emendo outra. Aonde for branca, a gente bota uma preta. E depois vamos tentar criar uma machetaria. Desenrolar. Aqui nós temos as presilhas que vai ser de super luxo, né? Que é pontilhado e machetaria, que aqui é a estrela japonesa, que é uma das piores que tem. Ah, Maria. Mas vamos tá concluindo essa também. Não sei como. Que o que nós não temos aqui ultimamente é tempo, né? Aqui nós já temos mais duas galasinhas pra nós estar concluindo. Uma é do nosso amigo Genilso. E essa daqui eu vou estar também tentando fazer ela também. Tudo junto. Parece coqueiro, né? Mas aqui é tempo, Carolina. Já tô com ela cortada, já faz um bom tempo. Eu já cortei, acho que é um terço do tronco que eu peguei no meio da rua. A pessoa ia tocar fogo. Fui lá e peguei a madeira, né? Mas daqui foi o que nós já cortamos. Já fizemos porta-vitamina com ele. Já fizemos presilha. E tem C ainda. Aí tirei o material de uma gaiola. Tá aqui. Aí fica faltando só o arco, né? Só o arco. Mas tá bem engajado também. Vamos tentar dar entrada também nessa grade dessa gaiola. Um amigo aí do Danilo. Que ele encomendou conosco. Uma gaiolazinha personalizada. Que ele pediu. Trouxe a madeira. Trouxe a madeira. Né? E bora lá. Acabando indo pra cá. Aqui nós temos, né? Aquela limpezazinha bonita. E aqui nós já temos as gaiolaszinhas do nosso amigo Genilso. Que ele talvez só vá vir pegar. Quando nós concluir aquela gaiolazinha lá. Que eu mostrei. Né? Que já tá sendo preparado o material. E a gaiola que ele quer é do modelo. No modelo, né? Não o tamanho. É no modelo dessas galazinhas aqui. Transporte. Aí, ó. Personalizada que ele quer também. Na violeta. Que ele trouxe a madeira. Aí, ó. Lá do sítio dele. Ele vai querer nesse estilo aqui assim. Só não vou entregar com a machetaria. Porque eu não tenho mais dessa machetaria. E por fazer... Hum... Aí dá trabalho. Com certeza ele vai querer que nós entregue as gaiolas dele. Tudo junto com a outra, né? Até porque... É... Talvez se torna até mais barato e mais em conta. Ele vai vir pegar tudo uma vez só. E aqui nós também temos... O nosso motorzinho. Nós trocamos o capacitor. Falta só nós tirar um tempo também depois. Se estiver mais livre, né? E nós desmontar... Essa parte de cá. Pra trocar essa partezinha aqui. Que ela tá vazando óleo aqui. Eu pensei que era aqui embaixo. Mas não é não. É aqui. Nessa parte aqui. E eu tô achando ó... Que é devido... Esse espelho aqui. Ele deve ter descolado. Alguma coisa do tipo. Só aquecido, né? E... Sei lá. Se tiver a peça pra comprar. Eu vou comprar ela. Logo de uma vez só, né? Até bom. A gente já desmonta. Já tira direitinho. E remonta. Aí se não tiver a peça pra comprar. Vamos ter que desmontar. E passar uma vedação aqui. Com cola instantânea. Né? Com cola apóxi. Fazer alguma coisa pra ela... Parar de vazar. Se ela ficar só pingando uma hora assim. Ele acaba estragando, né? É isso aí. Esse é um dos pontos. Que nós temos de resolver, né? Outro pontozinho. Tirar a baguncinha de cima. Pra nós bater o restante de arame inox. Que nós temos ali embaixo. Pra já der... Quando for nós for... Pra quando nós for... Empalhar as galas. Já tá mais fácil, né? Aqui nós já temos a tabuzinha de pinos. Essa madeirazinha aqui. Já vai servir pro nosso projetozinho. Que nós estamos fazendo aí. De algumas galasinhas simples, né? Também. Dessas tábuas aqui. Eu tenho duas, né? Tem... Cinco tábuas e meia aqui já. Que uma nós já desmanchamos. E dessas cinco nós temos duas disponível, né? Pra nós estar fazendo nossos trabalhos. Mas até eu estar podendo trabalhar com elas. Eu tenho de fazer essas caixas de abelha pro rapaz, né? Até porque... Eles já estão precisando pra resgatar uma... Colméia já, né? Lá que o pessoal tá tirando do local. Que talvez vão fazer plantio ou alguma coisa. Então... Já estão esperando por ela já. Então semana que vem agora. Vamos finalizar ela. Finalizando ela. Nós partimos nos outros trabalhos. E... Não é pouco não, viu? E aqui nós estamos já... Com a maçotaria já... Pronta, né? Faltando só finalizar aqui com o pau branco, né? Um pedaço que cai sobrado aqui. Nós botar ele aqui. Pra fazer o tamanho total de 43 centímetros. Que é o tamanho da gaiola que o cara pediu. Essa daqui, pessoal. Eu tinha abandonado. Essa maçotaria nós tínhamos abandonado. Abandonado, eu te digo... A pedaceira dela. Porque ela saiu... Desalinhada. E a finalização não compensaria, né? Aí agora o cara pediu uma maçotariazinha simples, né? Então... Deu pra nós engajar. Ontem nem liguei em cortar no tamanho. Deixar isso aqui ajeitado não. Eu só parti pra cima. Aparecei aqui e acabou-se. Tava um pouquinho meio aveixado também. Já eram as oito... Era quase... Era oito e pouco. Oito e vinte por aí. Eu só finalizei e fui pra casa. Tomei um banho e fui dormir. Acordei ainda com sono ainda. Cansado. E aqui tá aqui a outra finalização. Que aqui é da lateral, né? Eu ia botar aqui assim. Acabei bugando. E botei assim mesmo. Até porque vai dar o mesmo destaque dessa daqui, né? Mas é isso aí, ó. E outra coisa também. Eu não ia nem botar esse pretão não. Esse escuro, né? Eu ia colocar... O pontilhado. Mas como eu não tinha duas peças do mesmo tamanho. Dois pranchões do mesmo tamanho. Botei isso ali mesmo. Porque... Pra eu fazer isso aqui desde o zero de novo. Ia ser mais no mínimo... Umas duas horas de serviço. E eu tô querendo evitar fadiga. Mas ia ficar show, viu? Ia ficar bem show. Olha. Aí, ó. Futuramente... Nós podemos estar fazendo dessa forma, né? Fazer o pontilhado e colocar do jeito que nós faz normalmente nas nossas... É... Machitaria. Nós trabalha. Tipo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui do meio só com a mão só. Ó. Tipo essa daqui que eu tinha feito. Foi a das primeiras. Resultado de jeito que ficou. Meio bunda. Essa daqui foi a segunda que nós fizemos. A de super luxo, né? Ó. Já mudou muita coisa. Essa é uma super luxo. Que é muito detalhada. Esse vazio aqui. Dessas brancas aqui. Já justamente pra você botar um ponto de machitaria, né? In-yang. Cruz de Mato. A estrela japonesa. Essa daqui já... Já pensei... Já fiz ela pensando nisso aí já. Depois de ela montada. Fazer o sistema, né? E essa daqui foi a terceira que eu postei no... Passa a passo aí no canal. Também dela. Né? Sobrou aqui. Ainda temos pra... Três. Ainda temos pra três. Ó. Com o pontilhado. Essa aí é mais ou menos que assim. Essa daqui foi a que sobrou da última. Uma que eu tinha que pôr lá. Uma das primeiras que eu fiz também. Fica diferente, viu? Fica bem diferente. Pois é, pessoal. O vídeo de hoje... É mostrando só... A finalização de alguns trabalhos, né? Que pesada essa gaveta, viu? A finalização de alguns trabalhos. E a limpeza do ponto, né? Que daqui um dia... Isso ali tá pra cá. Isso ali tá em cima dele. E a mesa vai estar em algum canto lá por ali no quintal. Ou então eu vou desmanchar pra fazer gaiola. Ai, ai. Vamos tentar fazer um engajamento alto também, né? Tentar resolver aí... Todos os problemazinhos envolvidos. Mas é isso aí. Quem gostou já sabe. Deixa o like. Curta, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal quem for inscrito. E ativa o sininho pra estar recebendo novas notificações. Até a próxima. E falou!